Trouxe além de inspiração o de quem canta e nunca erra A neve do pé da serra lá da minha região Também trouxe do sertão a voz do aboiador A pétala de cada flor e água que irriga a semente Isso eu trouxe de presente pra homem trabalhador Numa festa que se encerra a alegria do povo Eu trouxe pra velho e novo que luta na minha terra Trouxe a coragem pra guerra se necessário a que for Mas também trouxe o amor no coração e na mente Isso eu trouxe de presente pra o povo trabalhador Trouxe o frio e a gelada lá da região a creste A cultura do nordeste que quem ouve não se enfada Mas também trouxe a inchada de quem é agricultor Que planta seja onde for que é pra colher mais na frente Trouxe isso de presente pra o povo trabalhador Meu papel de repentista trouxe aqui a minha escola Meu baião, minha viola, meu verso, minha entrevista Meu coração de pedista, de poeta, sonhador Vermelho da mesma cor do sol que vai no poente Isso eu trouxe de presente pra o povo trabalhador Eu trouxe do meu cenário o poema que o povo escuta As rações da minha luta em prol de cada operário Mas também trouxe o canário que é bonito e cantador Cantando igual um tenor na mata diariamente Isso eu trouxe de presente pra o povo trabalhador Vim trazer ao som do pinho Meu colo, meu abraço, minha cabeça, meu braço Meu abraço e meu carinho Eu não vim trazer espinho Aqui eu só trago amor A mulher de ferro e flor E luta cidadão valente Eu trouxe como um presente Pra o povo trabalhador Da cultura eu trouxe a bula E nem precisa ter castigo Que com a frase que eu digo O povo não se encabula Trouxe a história de Lula Um político de valor Que um dia foi vencedor E há de ser novamente Isso eu trouxe de presente pra o povo trabalhador Cadê os aplausos pra Luciano Leonel e Rogério Menezes? Isso eu trouxe de presente pra o povo trabalhador E aí E aí E aí Obrigado.